Acadêmicos do quinto ano de direito da Unipar simularam na noite de ontem um tribunal do júri. A atividade, coordenada pelo professor Inezil Marinho Jr., simulou um caso real, já julgado e arquivado em outra comarca. Um homicídio qualificado motivado por ciúmes, ocorrido em Torres, no Rio Grande do Sul. Nada melhor do que um processo penal democrático, um instituto democrático, para coroar essa cadeira de prática, em que os alunos farão os papéis de acusador, defensor, julgador, apreciando um caso prático, real, que aconteceu em outra comarca. Portanto, é uma atividade prática, é uma atividade em que o que se estuda dentro da sala de aula é visto por todos que estiverem aqui presentes. Os veteranos do curso, com maestria, dividiram as funções de acusador, defensor e juiz. Já os calouros, como o conselho de sentença, que no final condenou o réu fictício. Assim, o júri simulado transformou-se numa oportunidade de teste aos acadêmicos, alguns já aprovados nos quadros da OAB, e que no próximo ano já devem ingressar no mercado de trabalho. Alguns já aprovados no exame de ordem já têm uma ligação direta com o mercado de trabalho e com a vida profissional deles. Isso é extremamente importante, porque coloca eles próximos de juízes e de atividades, com essa atividade simulada, extremamente ligados à área profissional e que vão poder, no futuro, desempenhar atividade profissional de forma prova, idônea e com uma grande aptidão técnica. Obrigado. Obrigado.